Uma, um adolescente foi detido com a mão na botija ontem no bairro Jardim Palmeiras, aqui em Montes Claros, pessoal. Segundo a polícia militar, durante a operação no bairro, os militares viram o menor com a mão dentro de um cano de saída de água. E ao perceber a presença da polícia militar, ele tentou fugir, mas acabou sendo apreendido. Agora pasme, ao verificar o local, os policiais encontraram um saco plástico com 12 tabletes de maconha. Em outro cano, havia outro saco com mais 18 tabletes. Em continuidade, as buscas, foi encontrado aí em um lote mais três barras de maconha, pesando cerca de um quilo cada. Uma balança e também vários sacos plásticos utilizados para embalar, para fazer a dolagem das drogas, né? O menor foi levado para a delegacia junto com o material apreendido, tá vendo? Eita, Nossa Senhora, menor de idade, hein? Ó, parabéns aí pessoal da equipe aí do Tenente Mendes, que sempre trabalhando bastante aí, colocando aí um prejuízo nesse pessoal que trafica droga aí, né? Estudar quer bom, o menor não quer, né? Quer a vida fácil.